É que se pipa, já tem que aturar, gente, seu palhaço Alô, tropa do BTG, conexão com a Maré, a gente mesmo Tropa do BTG, só tem menor doutrinado Que caça alemão, que também é inglês subridado Lima é disposição e gosta de trocadilho Trabalhando certinho na pureza com os amigos Zona Sul e o Toregal, Johnny Bravo e o muçulmano Terror dos alemão, respeito o bonde do mano Gigante humano, titio, Gabigol e o JG Só tem menor sagaz que bota bala pra comer Lê Lê Breno e o Davi, o Denis e o Bezema Podem aguardar aí, BTG vai te caçar Breve, breve de ponta a ponta, Zona Sul vai terceirar Breve, breve de ponta a ponta, Zona Sul vai terceirar E aí dois P do Dendê, daca trinta na rajada Porque 20 é pouco Profa do BTG, só tem menor doutrinado Que caça alemão, que também é inglês subridado Lima é disposição e gosta de trocadilho Trabalhando certinho na pureza com os amigos Zona Sul e o Toregal, Johnny Bravo e o muçulmano Terror dos alemão, respeito o bonde do mano Gigante humano, titio, Gabigol e o JG Só tem menor sagaz que bota bala pra comer Lê Lê Breno e o Davi, o Denis e o Bezema Podem aguardar aí, BTG vai te caçar Breve, breve de ponta a ponta, Zona Sul vai terceirar Breve, breve de ponta a ponta, Zona Sul vai terceirar E aí dos P do Dendê, somos juntos, tá triste a tal Música 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 Música